Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano e hoje a gente vai continuar com mais alguns conceitos de uma aplicação web que são muito importantes hoje em dia, principalmente quando a gente fala de startups, etc, onde a gente tem um poder de escala muito grande. Então, na verdade são duas siglas, a conhecida H-A e A-S. H-A é de alta disponibilidade em inglês, então High Availability. H-A e A-S de Alto Scale. Bom, o que esses conceitos querem dizer na prática? A alta disponibilidade quer dizer que a gente, o sistema praticamente ele não cai, ou ele vai ter uma disponibilidade mais alta possível. Então ele vai estar disponível uma boa parte do tempo aí. Então a disponibilidade dele é maior. Então, qual que é a tentativa aqui? Do sistema não ficar offline nenhum segundo sequer. Por quê? Se a gente tiver uma escala de usuários muito grande, se a gente ficar 1, 2, 3, 10 segundos fora, o prejuízo financeiro que isso vai gerar é muito grande. Então a disponibilidade, ela traz dinheiro. E um outro fator para a gente conseguir ter essa disponibilidade é o quanto que a arquitetura que a gente planejou e fez design, então a gente projetou, se ela consegue ter uma elasticidade suficiente para isso. O que quer dizer elasticidade? Vamos supor que eu tenha um servidor, então um server aqui, que ele suporte 100 usuários, 100 users. Se eu tiver uma carga de 300 users, que eu consiga ter, sei lá, 2 servers, por exemplo, mantendo esses 300 users, ou 3 servers aqui. Então esse auto-scaling, ele é uma forma de você escalar a aplicação para você ter alta disponibilidade. Então essas duas palavras combinadas é o que a gente deseja para todo o sistema, principalmente de uma startup. Que ele seja altamente disponível, então que nunca fique offline. E quando eu tenho picos de acesso, o auto-scaling, o auto-scaling aqui, o auto-scaling também é conhecido, que o auto-scaling, ele suporte essa elasticidade, tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente for pensar em uma curva de usuários, se eu tenho 100 usuários, eu posso continuar com o número X dos servidores, se eu subir o número de usuários, eu aumento os servidores, se eu baixar, eu baixo, e por aí vai. Então, aumentar e diminuir a minha capacidade computacional e os meus recursos de forma dinâmica, é o que a gente chama de auto-scaling, o auto-scaling. Então, é muito famoso isso, é muito conhecido isso, usando a Amazon. Então, a Amazon já tem ferramentas para auto-scaling. E com o auto-scaling você acaba tendo alta disponibilidade. Então, combinando esses dois termos, a gente consegue ter um sistema muito disponível. É lógico que só o auto-disponibilidade aqui, ele envolve muitas coisas, porque ele envolve redundância e etc. Mas aqui é só para deixar mais claro para vocês essas duas siglas que aparecem muito em pré-requisitos de sistema para startups. Então, a gente tem o HA, então, auto-disponibilidade, e o AS, auto-scaling. Então, é bastante importante a gente ter isso em mente. E uma coisa importante, HA não é só auto-scaling. Então, por exemplo, a gente tem, pode ser que a gente precise, por exemplo, de uma migração, migration com zero downtime. Então, por exemplo, se eu for aplicar uma atualização de software, como que eu faço para não ter downtime? Então, para não ter, o sistema não fique indisponível. Esse é um desafio bem grande. Então, depois a gente vai trazer, eu vou trazer mais alguns conteúdos sobre isso. Eu venho testando bastante isso. Então, numa startup que eu venho prestando serviço. Então, a gente vem testando bastante isso. Testando bastante auto-scaling. Testando bastante auto-disponibilidade. Testando bastante atualizações de software sem downtime. Atualizações de software que são possíveis de serem desfeitas. Então, se acontecer um problema e o software for para a produção com um problema, a gente consegue desfazer isso. E isso é muito legal para ter esse ambiente de uma altíssima disponibilidade. Por quê? Numa startup, imagina um Uber, por exemplo, ficar 10 minutos fora do ar. É muito dinheiro que vai simplesmente ser perdido. Então, isso aqui é muito importante para as aplicações, para as aplicações modernas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda um e-mail, comenta aqui no vídeo. Não esquece de escrever no canal. Curte a gente lá no Facebook. E eu vejo vocês com a próxima dica, com alguns conceitos a mais da arquitetura web. Até lá!